E aí leigos e apressados, ó, esse vídeo aqui é para aqueles que vão no mercado e compram arroz deserto assim e pagam 35, 40 reais. Essa daqui é uma poda de galho, ó, galho, feito aqui. Fizemos uma poda, plantamos elas no copinho, ela brotou, enraizou, nós passamos um pacuia com um pote, pote 15, mudamos para a cuia, 21 e ela vai dando flor, mas não vamos falar dela agora não. Nós vamos falar dessa daqui, ó. Comprei essa daqui dia 7 de dezembro. Por que você tem que fazer tua poda folhear? Ó, aonde eu fiz a poda, a folha não caiu, a folha auxiliar e ela já brotou aqui, ó. Tá vendo o brotinho aqui? Por que você não deve retirar a folha? Porque se você ferir essa gema de brotação, ela não vai brotar. Deixa eu ver se tem mais alguma brotação aqui na folha. Não. Fizemos a poda apical aqui, ela já emitiu broto aqui. Aqui a da folha. Emiti um brotinho aqui, ó. Essa daqui nós vamos fazer uma formatação de duas copas também. Vamos subindo. Até chegar na sétima copa. Aí ela para. Aí também, até a sétima copa, eu devo ir livre. Vai demorar uns 15 anos. Demora demais. Rosa do deserto demora... Esse daqui é para aqueles livros apressados mesmo, que... Pensa que compra uma rosa do deserto lá e já tá tudo pronto, tá? Não faz mais nada pra ela. Né? Comprar ela, deixa ela lá. Não faz procedimento nenhum. Não faz levantamento de caldex, não faz nada. E pensa que ela vai sozinha, não. Você tem que ir direcionando o seu crescimento. Tem que projetar o que você quer dela. E ir fazendo. Ó. Nós plantamos ela. E eu já fiz a elevação de caldex. Só que eu deixei essa telinha aqui. Esse som verde aqui, ó. Coisa de amador. Coisa bem capenga mesmo. Mas é para proteger... Ela... Para proteger ela do sol. Para não queimar. Para não... Para não... Para não... Para não queimar aquele caldex novo que saiu do substrato. Agora ela não precisa mais não. É. Quase... Quase um mês. Ela não precisa mais. Mas veja bem. O que nós precisamos fazer aqui, ó. Vamos projetar junto. Esse galhinho está pequeno. Esse daqui está grande. Esse está grande. Que tal se a gente fazer uma poda folhear nesse daqui, nesse daqui. Para que esse daqui dê tempo para, né. Porque a planta, ela viu que perdeu as folhas aqui, né. Ela manda os micronutrientes para onde tem folhagem. Eu acho, né. Esse cara fala. Eu sigo uns botânicos aí. Profissional aí. Que ela mexe com rosa deserta há uns 20 anos. Os caras tem rosa deserta lá de 15 anos. Então ele mexe uns 20. Então nós vamos fazer uma poda folhear aqui, ó. Então, recapitulando. Por que fazer a poda folhear? E não arrancar a folha aqui. A gente pega a folha, ó. Você... Provoca ferimento se não estava a folha. E... Pode entrar bactérias ali, fungos. E você começa a danificar a sua planta. Então você vai com paciência, você vai colhendo folhinha por folhinha. Que nem um barbeiro faz com o teu cabelo. Isso eu estou falando para quem tem cabelo, né. Eu assim, ó. Querendo ficar careca. Já começa a ficar difícil. Ele vem com a tesoura, corta uma aqui, corta uma aqui. Acabou. Ó. Fizemos todas as podas folhear aqui. A planta, ela vai... Notar que ela perdeu as folhas aqui. Não está fazendo mais... Não está precisando mais de alimentar esses lados. Então, ela vai fazer o que? Ela vai mandar para outras... Para outros galhos. Você acha que a planta não entende, né. Vai. Poderia fazer duas apicals aqui, hein. Mas... Vou fazer. E eu estou fazendo uma experiência que é o seguinte. Não estou pondo canela na ponta, nem cola, nem nada. Nem a pasta cicatrizante que nós conseguimos fazer, hein. Por quê? Eu vou ver se... Se realmente é necessária essa cola. Se ela realmente é necessária. Eu já fiz uma ali. No vídeo anterior. E vou fazer também com essa. Eu vou ver... A cicatrização como é que fica com dois dias. Não vou levá-la para o sol. Vai ficar aqui. A poda folhear. Ela cicatriza. Porque, ó. Você vê aqui, ó. Está veridinha essa folha aqui ainda, ó. Ela só secou e só cicatrizou aqui, ó. Ela mesmo vai eliminar. Então nós vamos ver com as folhas apicais. Se também procede dessa mesma forma. Nós vamos ver para onde emite a brotação. Né. Não vai ser duas copas, ó. Uma aqui e outra aqui. Já pensou? Compre um arroz deserto aí. Projeta ela. Vai fazendo. Compre ela. Já vai mexendo no caldex. Levantando o chassi. Para formar o chassi legal dela. Fica bonitão. E... Você vai ver nos... Tem uma playlist aí de rosa deserta. Entra aí para você ver. Mas, pau. Para entrar aí vai ter que escrever. Se inscreve no curso aí. É gratuito. Você só entra lá e... Escrever-se. E... Todas. É isso. Você vai ter acesso a arroz deserto lá. A playlist. É muita... Muito procedimento. Muita intervenção. E você vai aprendendo. Aí você comprou um arroz deserto. Você vai vendo o que tem que ser feito. Não precisa ver todos os risos. Vê lá. As rosas deserto novas que eu comprei. E vou fazendo os procedimentos. Você vai fazer igual. Ou pode... Consultar os universitários. E... Fazer diferente. Mas... Aqui está dando certo. Eu errava. Punha manta clínica no fundo. Punha telinha... Telinha plástica no fundo. Para desigrar o substrato. Um substrato. Dá um BO para tirar depois. Se você for seguir alguém aí. Cuidado com esses caras. E manda... Tem para manta clínica no fundo. A raiz cresce. Gruda naquela tela. Naquela manta. Depois que você tirar. Você vai ferindo tudo com a raiz. Olha lá. E você... Pega a mania de fazer o que? Olhar embaixo. Vê se tem raiz saindo aqui fora. Se tem raiz saindo aqui fora. Você tem que... Subir ela. Levar o caldex. É sinal que tem que levar o caldex. Botânico. Amador. Amador. Escreveu? Já? Pronto. Se tem algum amigo seu que está andando meio estressado aí. Muito geopolítica. Muito... Preocupado com as guerras lá. Manda ele comprar uma rosa deserta. Uma suculenta. Uma samabaya. E manda... Entra naquele canal lá. Lá de Alvarez Machado. O cara fala... Quem é Alvarez Machado? Canal de Alvarez Machado. Ele fala... Ah, quem está ao Verde TV? Quem lá? Aí manda ele... Verificar aí. Ok? Manda ele estudar aí. Tem um monte de curso aí. Ok? Olha. Lá você tem que derrubar isso aqui. Eu vou deixar aqui... Na tela... Vou deixar o 424. Parece que está aparecendo aqui agora. Está pondo uns... Uns... Umas bolinhas de inscrição aí. E eu não pedi desenho não. Estão pondo porque eles estão querendo que eu... Atinga logo os mil... Mil seguidores. Já passamos de 700, hein? Olha. Como é que vai rápido? Sabe por que vai rápido? Porque vocês compartilham. Olha. Estou enrolando aí. Já tenho 11 minutos para fazer uma coda foliar de 2 galhos. Brincadeira. Por isso que é bom você não pular vídeo. Senão você não vê essas histórias aí mirabolantes. Então eu vou deixar o 424 aqui. E aqui eu vou deixar um vídeo de substrato para você. A pessoa vende uma rosa zeta para você e te empurra um monte de saquinho de carvão e casca de pinos e palha de arroz. E você vai ver como é que é feito o substrato aqui. Como é que elas vão bonito assim, ó. Dá uma flor bonita assim, ó. Sem aquilo que eles mandam comprar. Quando eu fui comprar a minha primeira rosa zeta, o cara me vendeu até um borrifador. Tem um recadorzinho pequenininho ali. Também o cara me vendeu também. Primeira viagem. Leigo e apressado. Mas fica aí vendo os erros aí do canal aí. E pula ele. E evita ele. Ok? Eu sou Nelson Guerra do canal Pintal Verde TV. Como eu disse aqui em Álvares Machado. Longe, enfim. Longe, longe. Mas se inscreveu, você chega aqui. Você vem até aqui. Vai ver todos os vídeos. Ok? Forte abraço. Vamos para mais vídeos aí. Ó. Compartilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.